Olá, boa noite! Estamos no ar com mais um Jornal do Estado e você confere agora os assuntos em destaque na edição de hoje. Câmeras de segurança registram o momento em que criminosos assaltam moradores no Salvador Lira. Um desses criminosos, pelas imagens, é possível ver que ele provavelmente está utilizando uma arma. A perturbação do sossego foi a ocorrência com maior número de registros durante o Carnaval em Alagoas. Nós tivemos 596 ocorrências no Estado durante o período do Carnaval, dessas 380 na capital. E atenção, motoristas, tem mudança no trânsito da Ponta Verde. Este trecho da rua Pompeu Sarmento na Ponta Verde já está bloqueado para carros. devido à ligação de esgoto de dois estabelecimentos comerciais. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no JR. A Polícia Militar fechou o balanço das ocorrências registradas durante o período carnavalesco deste ano. Quem traz esses números para nós agora é a repórter Thalita Sabrina. Olá, Júlia. Boa noite a você. Boa noite a todos. Pois é, a Polícia Militar fechou esse balanço e com um saldo positivo. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar com o Coronel Jerônimo, que vai dar detalhes sobre a atuação da Polícia Militar. Coronel, quais foram as ocorrências mais comuns durante o Carnaval? As ocorrências... Boa noite, primeiro, aos telespectadores. As ocorrências mais comuns no estado de Alagoas durante o período de Carnaval foi justamente perturbação do sossego. E, em segundo lugar, veio a Maria da Penha. Infelizmente, apesar de... A gente sabe que a atuação da Polícia é forte, ainda mais precisa realmente de um trabalho forte na questão da Maria da Penha. E conscientização, né? Porque isso aí é um tipo de ocorrência que ocorre dentro dos lares. Então, é preciso uma conscientização, uma educação maior para que entenda a importância realmente e diminuir essa questão da violência contra a mulher. E a perturbação ao sossego chegou a quantas ocorrências durante este período? Nós tivemos 596 ocorrências no estado durante o período de Carnaval. dessas, 380 na capital e 212 no interior. Então, é... E isso daí, realmente... Mas, em razão, justamente, da questão do Carnaval, já era esperado, né? Mas, mesmo assim, a atuação da Polícia foi forte com relação a isso. Sorte que não teve maiores problemas com relação a esse tipo de ocorrência. E em relação ao número de ocorrências de violência contra a mulher, qual foi o número? Nós tivemos 179 ocorrências contra a mulher. É o que chamamos de Maria da Penha, tá? É... Dividido, realmente, na capital e no interior, tiveram o mesmo número de ocorrência com relação a isso aí. Então, mostra que isso daí não é um caso exclusivo da capital nem do interior. Isso é um problema, realmente, de educação mesmo, educação dos homens que precisam entender a importância das mulheres. Muito obrigada pela participação. E lembrando que mais de 5 mil policiais atuaram durante o Carnaval aqui no Estado de Alagoas. Eu volto com você aí no estúdio, Júlia. Obrigada, Thalita. E é lamentável que, em pleno século XXI, o desrespeito contra a mulher ainda continue sendo aí a bandeira de muitos homens e de muitas pessoas que não entendem a importância da mulher na sociedade atual. E atenção você que é proprietário de veículos e vai parcelar o seu IPVA. Aqui em Alagoas, a primeira parcela do imposto deve ser paga até o final do mês. O calendário da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas estabelece que o pagamento da primeira parcela do IPVA 2022 para veículos com os finais de placas 3 e 4 deve ser feito até o dia 31 de março. O pagamento do imposto pode ser feito em cota única ou em até seis parcelas, que não podem ser menores que R$ 100. O pagamento parcelado segue prazos específicos, de acordo com o final da placa do veículo. O calendário detalhado pode ser consultado através do site www.cefaz.al.gov.br Vale ressaltar que a Cefaz decidiu manter para 2022 as mesmas alíquotas aplicadas em 2021. Mas é importante ficar atento. E olha gente, câmeras de segurança flagraram assaltantes roubando moradores no Salvador Lira, em plena luz do dia. Todos os detalhes com a repórter Thalita Sabrina. Thalita, complicada essa situação de insegurança na parte alta, né? Pois é, Júlia, que situação difícil de conviver essa que os moradores dessa região do tabuleiro do Martins está passando. Olha só, as imagens são bem claras e mostram o momento exato em que esses dois criminosos rendem aí três pessoas que estavam numa calçada. Um desses criminosos, pelas imagens, é possível ver que ele provavelmente está utilizando uma arma. E olha só, eles são rendidos, acabam se colocando aí numa situação de medo, porque não tem como, né, Júlia? Diante de todo um cenário desse, esse caso aconteceu ali na região do Salvador Lira no dia 26 de fevereiro. E só agora as imagens foram divulgadas. Eu volto com você aí no estúdio, Júlia. O mais lamentável é que em plena luz do dia. E atenção motoristas que trafegam pela Ponta Verde. Tem mudança no trânsito da região em uma das ruas além do bairro. Fique atento. Este trecho da rua Pompeu Sarmento na Ponta Verde já está bloqueado para carros, devido à ligação de esgoto de dois estabelecimentos comerciais. É uma obra de ligação nova, de um estabelecimento comercial, a nosso sistema existente, tá certo? E esse tipo de obra é muito importante, porque a gente precisa destinar de forma adequada o efluente que é gerado pelos comércios, pelas residências, para o nosso sistema de esgotamento, que por sua vez é direcionado para a estação de tratamento, e aí sendo destinado, volta ao meio ambiente, né, essa água de forma correta. Todo o trecho foi sinalizado para evitar acidentes no local. A obra no esgoto pode durar até a próxima terça-feira, dia 8. Podendo ser concluído antes, porque é isso que vamos lutar. Antes da obra ter iniciado, fiscais da prefeitura estiveram no local analisando se existia alguma ligação clandestina. Eles não estavam autorizados a gravar entrevista. Olha, gente, agora nós vamos fazer um apelo à solidariedade. Uma aposentada com dificuldade de locomoção procurou a nossa equipe de reportagem para pedir ajuda. Ela precisa de uma cadeira de rodas e está sem condições de comprar. Uma mulher alegre, extrovertida, que trabalhava e levava uma vida feliz. Os registros comprovam os bons momentos que ficaram para trás e nem faz tanto tempo assim. Há seis meses, Marleide, que tem 64 anos, começou a sentir fortes dores na perna direita. Em uma consulta no Hospital Geral do Estado, foi diagnosticada uma diabetes. E de imediato, já foi preciso amputar um dedo do pé, onde formou-se uma ferida. Desde então, a aposentada nunca mais foi a mesma. Ela não consegue se locomover e apela pela solidariedade de alguém que possa doar uma cadeira de rodas. O que eu estou passando é uma situação difícil, porque eu putei o dedo, sou diabete, e fica muito difícil para mim ir no banheiro e tomar um banho. Eu queria que arrumasse uma cadeira de rodas para mim sair daqui e ir lá para trás tomar banho. A necessidade é tanta por uma cadeira de rodas que a família está pensando até em vender a única televisão da casa. Mas é aqui onde a Marleide se distrai, passa o tempo, já que não consegue andar. Por isso, toda ajuda é bem-vinda. Marleide mora com o esposo que está desempregado. O dinheiro que ela recebe é para pagar o aluguel e os inúmeros remédios que ela precisa tomar para controlar a doença. O casal passa por dificuldades e a renda mal dá para pagar as despesas do lar. As contas de energia elétrica estão atrasadas há quatro meses. É a pessoa que ganha salário, paga aluguel, água, essas coisas eu não tenho, de jeito nenhum. Não sobra dinheiro, está difícil a situação. Muito, muito, muito difícil. Eu nunca vi tão difícil na minha vida. Marleide ainda está perdendo a visão do olho direito por conta da diabetes. Entre os parentes, há histórico da doença. A mãe e o irmão precisaram amputar as duas pernas. A filha de 40 anos já recebeu o diagnóstico positivo. Alexandro, que é companheiro da Marleide, conta da angústia que é acompanhar o sofrimento diário da esposa. Não consegue dormir, só tem só aquele alívio ali naquela hora e depois começa o pé dela inchar e dali ela não consegue mais dormir nem nada. Já se acorda já chorando, sentindo muita dor. Olha gente, só quem conhece pacientes com diabetes e com esses problemas causados em decorrência da doença sabe a necessidade realmente que essas pessoas têm. Então se você puder ajudar, o telefone está aí na tela, faça a sua contribuição, a sua colaboração. E se tiver a cadeira de rodas, melhor ainda, que é o que realmente ela precisa. E vocês que nos assistem agora, observem o que a Nacional G3 preparou para vocês. Olá pessoal, meu nome é Murilo. Eu andei tendo uns problemas financeiros, fiquei desempregado, adoeci. O ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo, eu acredito. Eu resolvi procurar a Nacional G3 e ela foi fundamental para resolver meu problema com a instituição financeira. O meu financiamento foi quitado em cerca de 12 meses e eu tive uma economia de quase 80%. Por isso, eu recomendo a Nacional G3. Se você está com dificuldades para pagar o seu veículo, cartão estourado, a Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada, descontos na quitação com experiência de mais de 10 anos. Está presente nas maiores cidades do Brasil e realiza 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais porque não é revisional, é Nacional G3. Ligue agora 0800 888 3211. E eu vou falar agora sobre uma ótima oportunidade de trabalho. Uma iniciativa do Senai, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Fundação de Amparo à Pesquisa está selecionando mentores para alavancar startups e pequenos empreendimentos. Os selecionados receberão bolsas no valor de R$ 8 mil. O Adson Correia traz mais informações. Oi, Júlia. É verdade, a oportunidade vai até o dia 8, ou seja, terça-feira próxima. E para falar sobre esse assunto, eu conversou com a Nicole Alencar, ela do Senai, que vai trazer dicas importantes de como será feita a inscrição, quem pode participar. Boa noite, Nicole. Como é que vai ser? Boa noite, tudo bom? Então, primeiramente, obrigada pela oportunidade de a gente divulgar essa oportunidade incrível para que todo mundo possa se inscrever. São sete vagas para atuarem no programa de mentoria. Esses mentores vão atuar lá no Polo do Jaraguá, no Parque Tecnológico, trabalhando com as startups aqui de Alagoas, de vários programas. E são sete áreas diferentes de graduação, de oportunidade. Cada área tem o perfil obrigatório e o perfil desejado. Mas, em resumo, quem pode se inscrever? Profissionais que tenham nível superior e experiência para poder relatar e que queiram trabalhar com a gente alavancando a inovação aqui em Alagoas. E vão lá, clicam lá no site do Senai, tem um banner, você vai direto para o site de inscrição, reúne a documentação, né? Como que é o processo de inscrição? O candidato ou candidata vai preencher o formulário e vai anexar os seus comprovantes de experiência, que podem ser comprovantes da carteira de trabalho, podem ser comprovantes atestados técnicos de outros trabalhos, consultorias ou de empresas que já tenham prestado. Fazer um vídeo se apresentando e dizendo por que você quer atuar nessa área junto conosco e fechar a sua inscrição. Então, o processo é bem simples. Lá nesse site também tem um canal de dúvidas por e-mail, a gente está 24 horas de plantão para poder garantir que todo mundo possa ter as informações e aproveita essa excelente oportunidade. São 7 vagas com bolsas de 8 mil reais mensais durante 24 meses para alavancar os programas de inovação aqui em Alagoas. Então, é uma oportunidade imperdível, né? Sem sombra de dúvidas, Nicole. Imperdível mesmo. 8 mil reais, eu falei, viu? Então, se você tem perfil, quer trabalhar, olha, são 7 vagas, vai lá, faz a inscrição no Senai. É muito prático. Manda toda a documentação exigida e participa. Estou torcendo por você, né, Júlia? Eu volto ao estúdio. Sem dúvida, Watson, num tempo desse de crise, 8 mil reais é com certeza um bom salário. E no próximo bloco, Secretaria de Educação de Maceió abre inscrições para cursos gratuitos de língua estrangeira. É o que você confere daqui a pouquinho, após o intervalo no Jornal do Estado. A gente volta dentro de instantes. Estamos de volta para dizer que o Ministério da Agricultura está viabilizando reuniões com produtores de fertilizantes para suprir a falta de insumo na safra do Brasil. Mesmo com o clima de tensão provocado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, a ministra Tereza Cristina tem procurado tranquilizar os produtores rurais. E quem traz esse assunto para nós é a repórter Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Boa noite, Fernanda. Oi, Júlia. Boa noite a você. Boa noite a todos. A movimentação aqui no Congresso Nacional durante todo o dia foi assim, tranquila, sem muitas pessoas, até porque os parlamentares estão nas suas bases aproveitando essa semana que teve o feriado de carnaval. E a movimentação só deve retornar na próxima semana. Mesmo com essa tranquilidade aqui no Congresso, o clima com a preocupação em relação ao confronto entre Rússia e Ucrânia tem rondado a capital federal, principalmente no que diz respeito à produção e abastecimento de fertilizantes e também à produção dos alimentos em todo o Brasil. Para isso, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem procurado manter reuniões com outros países que também produzem fertilizantes. Lembrando que a Rússia é o maior produtor e também o maior fornecedor de fertilizantes do Brasil, seguido do Canadá, com quem a ministra deve ter uma reunião nos próximos dias justamente para intensificar o pedido de abastecimento do produto. A ministra Tereza Cristina, apesar de toda essa preocupação, procurou passar um clima de tranquilidade para os produtores rurais. De acordo com a ministra, até outubro, o Brasil tem fertilizantes para a chamada safrinha, que é a safra de milho que acontece em todo o país. A preocupação agora diz respeito à safra de verão, que começa no final de setembro. A ministra falou sobre o trabalho que vem sendo realizado para garantir o abastecimento dos produtos. Neste momento, nós não temos problema com a safrinha que acontece. A safra de verão é uma preocupação que nós temos, que será setembro, final de setembro, outubro. Mas também nós temos aí, do setor privado, a confirmação de que nós temos um estoque de passagem de fertilizantes, um volume que é suficiente para chegar até outubro. Nós temos aí, agora, neste momento que vivemos, da invasão da Rússia na Ucrânia, nós temos aí um novo momento, que é o quê? Saber esses fertilizantes daquela região que ainda tem que ser embarcados, porque hoje o mercado de adubo está paralisado. Não se compra, não se vende, até você ter aí algumas... Se a guerra acabar amanhã, você vai saber. Tem algumas sanções que foram feitas, mas na parte de fertilizantes ainda a gente não sabe o que pode vir, se virá. Tereza Cristina também enfatizou o trabalho do presidente da República. Segundo a ministra, Jair Bolsonaro tem procurado acompanhar de perto todas as negociações para que não faltem fertilizantes em todo o país. Mesmo assim, os produtores rurais têm cobrado ao governo federal e ao Ministério da Agricultura ações efetivas com efeito a curto e médio prazo para que não haja nenhum tipo de deficiência em relação à produção de alimentos. Volto com você, Júlia. Obrigada, Fernanda. E se as consequências desta guerra fossem só estas, né? Lamentavelmente, as vidas que estão sendo perdidas e sabemos que são consequências não restritas àquela região, mas elas vão ter consequências no mundo todo. Vamos torcer para que logo esse conflito seja apaziguado e tudo volte ao normal. E olha, eu tenho uma boa notícia para você agora, porque o Núcleo de Línguas Estrangeiras da Secretaria de Educação de Maceió está com matrículas abertas para os cursos gratuitos de idiomas. Oi, Júlia. A gente vai falar sobre essa oportunidade justamente ofertada pela Secretaria Municipal de Educação exclusivamente para o ensino fundamental. Um curso gratuito de línguas. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o secretário Helder Maia. Então, secretário, quais são esses cursos? Boa noite, boa noite para todos. Olha, nós temos um Núcleo de Línguas aqui, sediado na Escola Henrique Akelman. Eu falo aqui porque ele está sediado aqui no bairro do Jacintinho, o segundo bairro mais populoso da nossa capital. E nós temos a oferta de diversos cursos para o francês, para o espanhol e para o inglês. As matrículas iniciaram em fevereiro. Nós temos pouquíssimas vagas agora para o inglês, é muito disputado, é a língua global, mas ainda temos vagas para o espanhol e para o francês. Nós vamos ampliar essas vagas este ano, por determinação do prefeito de JHC. Nós vamos criar outros centros de línguas, espalhados por outros bairros da cidade, Benedito Bentes, Vergel e outros. Mas agora, esse núcleo funciona e as vagas vão até o momento que elas forem preenchidas. Então, não tem tempo. Foram preenchidas, a gente comunica que estão suspensas, mas ainda há vagas. Secretário, de que forma pode ser feita essa inscrição? Essa inscrição é presencial. Todos que estiverem interessados devem ser estudantes da nossa rede, do Ensino Fundamental 2, procuram a escola Henrique Ekelman, sediada aqui no bairro do Jacintinho, procura a direção da escola, o coordenador geral, que é o professor Jefferson, realiza a matrícula e ele vai fazer as atividades matutinas e vespentinas, dependendo da carga horária e dependendo do local que ele pode realizar para não colidir, não chocar com as aulas regulares. Tem previsão, assim, o término, por exemplo, quantos meses? É um curso que se estende por um ano, é um curso mais avançado. Lembrando, nós temos na grade curricular do município, normal, no Ensino Fundamental, o inglês e o espanhol. O núcleo de línguas é mais avançado para estudantes um pouco maiores, aqueles que desejam ter uma fluência maior e um futuro ingresso no mercado de trabalho, porque essas línguas habilitam muito, principalmente em uma cidade turística como a nossa, que tem recebido diversos turistas do Brasil e do mundo todo, por isso que nós vamos ampliar, criar outros núcleos de línguas no município. Mas esse é um núcleo pioneiro, foi criado há mais de 20 anos atrás, que nós estamos agora apoiando e dinamizando. Ok, secretário, muito obrigado e sempre é bom se aperfeiçoar, né? É bom falar inglês, espanhol, francês, o máximo, libras, não é? E é sempre bom você procurar uma segunda língua para se comunicar. Eu volto ao estúdio. É isso mesmo, Adson, e realmente, numa cidade turística como a nossa, isso aí é fundamental, parabéns à Prefeitura pela iniciativa. E o Jornal do Estado fica por aqui, vem aí o SBT Brasil com as principais notícias desta quinta-feira. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. E o Jornal do Estado fica por aqui.